Seguindo aqui com o nosso Balão Geral, olha só essa história, rapaz. Um fuzil foi apreendido com muita munição, com balaclava, que é aquela máscara que os caras põem assim no rosto pra não serem identificados, tava no porta-malas de um carro. E o motorista falou o seguinte, ó, eu não sabia que tinha isso no meu porta-malas. Hum, a polícia não se convenceu com isso e ele acabou sendo preso. Vamos ver a reportagem, hein, Chatella? Balaclava, coletes, munição e um fuzil. Todo esse material foi apreendido pela polícia militar na tarde desta quinta-feira entre Cambé e Rolândia. O motorista estava em um HB20 e foi abordado nas proximidades de um motel na BR-369. Ele demonstrou nervosismo e quando a polícia militar abriu o porta-malas, encontrou os objetos. O homem justificou que é motorista de aplicativo. Ele teria pego os materiais em Rolândia e traria para Londrina. Segundo ele, teria sido chamado para fazer uma corrida. E apenas pegou esses materiais na cidade de Rolândia e não sabia bem o destino. Que o indivíduo que solicitou ele ainda faria uma ligação para indicar qual seria o caminho desse material. O motorista vai responder por porte ilegal de armas. Ele foi preso, ele vai responder pelo porte ilegal de arma de fogo, né? E aí será apurado pela polícia civil de que forma ele adquiriu esse material. E outra, você também não estaria fazendo o transporte, né? Porque é um fuzil, não é uma arma comum da gente ver por aqui. A gente vê pistola, a gente vê revólver, até calibre 12. Mas um fuzil como esse não é comum de ver na nossa região. A polícia segue investigando esse caso.